E aí eu pergunto para vocês, com essa incerteza do Mark Marques de voltar ou de não voltar, ele por enquanto está sendo o nome mais potado para ser companheiro de equipe do Paul Espargaró. Até prova em contrário, ele é o companheiro de equipe do Paul Espargaró. É, no oficial não tem nada, mas oficialmente ainda não. Não, 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 desculpe, eu estou falando do Marques. Não, não, o Marques é, o Marques é, oficialmente o Marques é. E isso daí, Mutex, eu acho que, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que o Lourenço é o cara mais marqueteiro da face da terra. Agora, esse tipo de notícia é a própria assessoria do piloto que fica jogando na imprensa para ver se cola, entendeu? É uma sondagem para ver se vai. Eu estou ouvindo disso. É, a gente vê isso em N esportes. No futebol, a gente vê isso na motovelocidade, a gente vê isso na Fórmula 1, alguém lançar um boato para ver se ele cola, entende? Porque isso faz com que... É, aquela história da... Como é que é, uma mentira contada mil vezes é capaz de se tornar verdade. É, e tem, historicamente, tem N contratos que foram fechados dessa forma, entendeu? Então, ah, fica lançando... Pô, olha, eu acho que o Senna está correndo aqui na equipe tal, mas ele... O povo está pedindo, o povo está pedindo. Parece que há o interesse da outra equipe, né? Ou falou que tem gosta de tal equipe. Cara, N contratos, historicamente, foram fechados dessa forma. Você sabe o que eu vi a respeito disso? Porque existe essa proibição de alinhar a terceira moto da HRC no grid. A Dorna proibiu. Então, o que a Ronda está momentaneamente fazendo? Isso é o que eu li. Eles não querem fechar um contrato com o Dovizioso, porque o Dovizioso é a bola da vez na Ronda. Se fosse para escolher. É o que a gente estava falando aqui. É o que a imprensa está jogando no ar. Ele é a bola da vez. Só o que acontece? A previsão, Felipe, até era legal conversar contigo. A Ronda está apostando tudo que o Marques volte em setembro. Não para disputar a corrida, mas, enfim, para que ele comece a se adaptar com a moto, comece a andar de novo. Então, a aposta da Ronda é que, em setembro, o Marques volte. Que dê o tempo de recuperação do Neve, tudo aquilo que você já falou. Por que a Ronda não quer fechar o contrato com o Dovizioso agora? Porque o Dovizioso não quer ser tampa de panela. Ele já falou. Ou fecha o contrato anual, ou ele está fora. Que é outra burrice, na minha opinião. Posso te falar uma coisa complementando isso? Sim. Sabe o que eu faria se eu fosse a Ronda? Apostaria até os fundilhos na volta do Marques. Pois é. Mas até os fundilhos. Mas é o que eles estão fazendo. É o que sobra para eles. Não que a Ronda não tenha capacidade financeira para fazer, mas é o que eles não querem fazer. É assumir um compromisso com o Dovizioso e, lá na frente, prejudicar uma possível volta do Marques. Se fosse tu, tu tem um Marques na manga, que teoricamente vai voltar. Certo. Teoricamente vai voltar. Você vai correr o risco de perder um Marques. De jeito nenhum. Mesmo que seja para três, quatro, cinco corridas no final do campeonato, para ter um Dovizioso. De jeito nenhum. Picolé e Chuchu, o ano todo, que vai precisar se adaptar à moto, que vai saber que... Ele já correu na Ronda, né? Já. Mas com a tocada que ele tem, ele não corre nessa atual. Não, não. A tocada dele não é de Ronda hoje. Entende? Então, cara, é uma situação que para a Ronda, velho, não tem nem o que pensar. Exatamente. Vou te pagar por corrida. Quer? Ah, não quero. Então cai fora, velho. Vai ter duzentos mil pessoas que vão sair. Eles podem puxar o Nakagami, eles podem puxar... Não vai puxar. Não vai, é o Bredo. É o Bredo. É o Bredo que vai fazer. É outro erro, cara. Pois é. Mas o Bredo andou bem na última, né? É o Bredo que... Pô. É uma. É um jornalista, né? É. É, também. Puxaram o jornalista, né? Só respondendo o William ali, ela não pode colocar três motos. A dona proibiu. A HRC não pode alinhar três motos. A última vez que a HRC alinhou três motos foi com o Pedrosa, Dovizioso e o Stoner. Foi a última vez que, se eu não me engano, foi em 2011 e a Dorna proibiu isso. Então, por isso que é essa nossa discussão, que eu concordo com o Felipe, que eu jamais ia botar em xeque um piloto do Quilate do Marx para satisfazer um ego aí do Dovizioso ou ainda se fosse, a gente sabe que ele vai subir na moto e ele não vai render. Não? Não vai render. E outra? É como o Felipe acabou de falar, teve três anos a melhor moto do Grid e não fez nada? Ele vai subir numa moto que ele desconhece e vai virar alguma coisa? Não vai. Então, já que tu respondeu o Ricardo, responde o Patrícia.